Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, canal Tour do Momento. Hoje estamos mostrando mais um bairro aí que pode ser considerado entre os melhores bairros de Curitiba para morar. Estamos aqui na Vila Isabel, que é um bairro encostado aí no Água Verde, Batel, Seminário, Portão. Acho que talvez pegue ali também e faça uma divisa ali com a fazendinha. A gente está aqui na Avenida Iguaçu e a gente vai descer ali até Arthur Bernardes. Vai aproveitar e mostrar para vocês aí o bairro. Ele não é um bairro tão grande, se for analisar é um bairro pequeno, mas é um excelente lugar aí para morar. Um lugar bem agradável e também aí bastante residencial, né? Tem bastante prédio ali que também está sendo construído. Eu pensava, ó, aqui tem um... É o Souk, um lugar aí que de... Vários lugares, lojas aqui para alimentação, né? Lojas não, restaurantes e tal, um lugar... Na verdade eu nunca vim aqui, mas qualquer hora vou vir aqui, até vou aproveitar e vou gravar para vocês. Aqui do lado da delegacia ali. Aquela via onde está passando os carros é a presidente Arthur Bernardes. Aqui mudou o banco antes da esquina que era Bradesco, agora é Cicobi. E a gente vai mostrando aí para vocês. Vou virar aqui à esquerda. Pegando na Arthur Bernardes. Vamos andar aí de, eu acho que uma ou duas quadras ali e pegar à esquerda novamente. Ó, que se eu continuasse ali, ali já é o bairro Santa Quitéria. Ó, aqui na Arthur Bernardes é bacana que tem lugar aqui para as pessoas caminhar e tal, correr, andar de bicicleta. Até no vídeo anterior, o rapaz lá deixou um comentário que ele não viu a ciclovia ali na República Argentina. E realmente, pelo que eu lembro, ali não tem. Aí eu lembrei aqui da Arthur Bernardes. Ó, agora abriu ali um supermercado que eu não tinha visto ainda. É o Verde Mais. Ali era uma concessionária. E agora tem aquela HMB. Savick. Acho que é Hyundai, né? Fica um tempinho sem passar, as coisas vão mudando, né? Aqui a gente vai, já está na Getúlio Vargas. Que seguindo reto vai lá para o estádio lá, Joaquim Américo, abaixada, né? Uma rua bem bonita, bem arborizada, vocês vão ver ali. Que não vai andar tanto nela, porque a gente vai entrar aqui no bairro. A Vila Isabel. Até eu imaginava que a Ulisses Vieira fizesse parte da Vila Isabel. Mas como eu estava olhando hoje o mapa lá, na verdade é portão ali. Só que é colado, né? Ruas do lado ali, então. Vou virar aqui, aqui. Vila Isabel. Aqui a gente está bem próximo da... Do Hospital Constantine, que é uma referência aí, o Hospital Cardiológico. Então, ó, esse aqui é um prédio novo. Tem bastante casa aqui, vou virar aqui à esquerda. Aqui é contramão à esquerda. Não posso. Mas tem um prédio ali também que está sendo construído. Residencial Veredas. Aqui tem um condomínio fechado. Bastante casa bonita aqui. Acho que tem um restaurante que a gente acabou de passar ali. Eu vou pegar aqui à esquerda. E como eu falei no outro vídeo, às vezes... A gente pode errar uma rua ou outra. Quando veja, está no outro bairro. Tudo colado lá, então... Se eu errar, me perdoem. Ali, novamente, é a... Arthur Bernardes. E aqui é a professora Ulisses Vieira. Ulisses Vieira, então. Vamos conferir aqui se é essa parte, mas eu acho que aqui já é... Portão. Vamos ver se tem uma plaquinha aqui. Não, aqui é a Vila Isabel ainda. Tem uma clínica ali. Aqui já seriam as ruas mais comerciais, né? Aqui é um bairro muito bom de morar. Bastante pré... Aqui já estamos no portão. Vou dar a volta ali. Na outra quadra. E daí retornamos ali na Vila Isabel. Até eu mostrar ali mais um bairro, um prédio novo aqui, difícil. Ilha de Capes. Eu sempre pensei que essa área aqui fosse Vila Isabel, mas na verdade não é. Até eu morei por aqui. Daí sempre falava... Ah, é portão, Vila Isabel, portão, Vila Isabel. Às vezes uma correspondência via... Como portão, outra Vila Isabel. Mas para a prefeitura, pelo mapa, tudo, pela placa... Aqui já é portão. Aqui já é portão. Na rua Tabajaras. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ó, aqui já estamos de volta na Vila Isabel. Dando lado aqui. Ó, tem um prédio bem bonito ali. Depois eu vou passar essas ruas ali. Porque aqui é um bairro, se for ver, pequeno. Então... Vou tentar mostrar para vocês aí o máximo possível os prédios. Umas casas bem bonitas ali. E aqui a gente está bem do lado, também do centro, né? Muito bem localizado, Vila Isabel. Ó, tem uma placa de venda. Aqui é a panificadora. Aqui a gente vai sair ali na Getúlio Vargas. Ali tinha... Vamos ver aqui... Ah, na outra quadra ali. Hoje, possivelmente, vai estar fechado. Não sei se... Tem um bar ali que... Sempre movimentava no final de semana. Ó, aqui é a Avenida Água Verde. E aqui é a Getúlio Vargas. Choripã. Isso mesmo. Está aberto. Só que... Por causa do tempo, não tem ninguém hoje aqui. E também agora é cedo ainda, né? Mas... Quando... Está com sol e tal, está mais quente. Mas eu acho bem bonito essas ruas aqui. Getúlio Vargas Office Center. Como vocês verem aí, que é uma região bem bacana para morar. Ela tem uma casa aqui de esquina muito bonita. Tem um prédio novo ali também. Do lado esquerdo. Acho que vocês estão conseguindo ver aí uma parte. A Vila Isabel, ela pega até um trecho ali da República Argentina. Para cá. Ou seja, a rápida também vai ser Vila Isabel. Acredito que é a Guararapes ali. Guayanazes. Agora até confundi uma com a outra aí. Mas a rápida ali do centro, sentido bairro, é Vila Isabel. Vai virar assim que der ali. Acho que a gente vai pegar... Deixa eu ver se aqui não vira. Mas a próxima vai estar virando aí. No hospital veterinário aqui. Levete. Aqui tem uns prédios um pouquinho mais antigos. Aqui tem um... Aqui acho que a gente já está pela placa aqui no Água Verde. Então você vê que é bem tudo... O bairro Vital Brasil, se for nomeizar, ele é bem pequeno mesmo. Vital Brasil não, a Vila Isabel. Vou seguir reto ali. Vital Brasil é uma outra rua. Aqui é a quinta, tem feira livre. Olha um prédio bem bonito ali. Aqui eu queria ter ido pra lá, mas infelizmente não deu. Tem que... Retornar ali. E aqui também não desce. Então deixa eu ver... Vamos a outra. E aí a gente vai estar descendo ali. Então a Vila Isabel é um excelente lugar aí para morar. Eu considero aí também... Um dos melhores bairros, né? Está na lista, né? Para quem não viu, eu fiz um vídeo aí mostrando... Na verdade foram três vídeos... Mostrando bastante aí o bairro Água Verde. Ó, aqui tem uns prédios bonitos. Sacada. Rua mais estreita. Rua mais estreita. A gente está ao lado aqui da Rápida, né? Ali no lado esquerdo. E também o supermercado Festival. Aqui a gente passou no outro vídeo. Então aí você vai conhecendo o bairro Vila Isabel. Ó, aqui era uma concessionária da Volkswagen. Aqui do lado esquerdo. Está abandonada. Fechou. Abriu aqui a CERN. Centro de Excelência... Aqui é direito. Estou passando aqui. Centro de Excelência de Recuperação Neurológica. Vamos virar aqui à esquerda. Você vê que a maioria aqui são prédios pequenos, né? Mais uns prédios novos aqui, bonitos, do lado esquerdo. Lá de tal Onix Residence. Aqui está bem servido a questão aí de ônibus. Você pode pegar ali na República Argentina, o biarticulado. Ou também aí tem aqueles ônibus... Os amarelinhos, né? Que vão lá para Rui Barbosa. Aqueles amarelinhos pequenos. Aqui é a Rua Tamoios. Aqui tem uma distribuidora de bebidas. E aqui a gente já está chegando ali de volta a Ulisses Vieira. Vou passar um pouquinho, um trechinho ali da Ulisses Vieira. Vou mostrar para vocês. Tem bastante prédio sendo construído aqui. Aqui ainda é Vila Isabel. Aqui também é a igreja da Vila Isabel. Ali naquela esquina do lado esquerdo. Essa é a rua. Então tem bastante comércio aqui. Se você está gostando desse tipo de vídeo, sempre deixe aquele like para fortalecer. E isso ajuda bastante. Se você gostou do bairro, deixe aí seu comentário. Se eu seguir reto aqui, a gente vai lá para a Rápida ou para a República Argentina. Apesar que uma rua ali é contramão para chegar na República. Ali embaixo era Vila Isabel e aqui já é Portão. Tem bastante prédio novo por aqui. Bastante plantão de vendas. Agora abriu aqui uma casa de carnes. Açougue. Então nesse momento a gente já está no portão. Mas é tudo divisa aqui, né? Ó, mais um plantão de vendas. E essa aqui de volta é a Guayanazes. Essa panificadora aqui é muito boa. Pantute. Aqui tem um centrinho comercial do lado esquerdo. Feijão e cia. Tem uma feijoada que ele serve em sábado. Ó, aqui novamente é a concessionária que eu falei que da Volkswagen que foi fechada e que está abandonada aqui do lado esquerdo. Como você vê aí que realmente não é um bairro muito grande. Mas é excelente morar aqui na região. Com bastante placa de vendas. Está perto de tudo aqui. Água verde. Seminário. Opa, aqui é... Ah não, não era a contramão, mas agora eu já... Sempre está mudando essas ruas. Tem que ficar atento. Senão quando você vê já entra na contramão. Ó, tem um... Poxa, eu acabei passando ali e não vi direito. Mas abriu... Tipo um... Uns restaurantes ali, alguns, né? E aqui é a Avenida... Acho que é a Água Verde mesmo. Talvez aqui o final dela. Aqui também tem um prédio novo aqui do lado esquerdo. Nós estamos de volta aqui. Aqui tem a Baré. E tem o Choripã aqui. E logo acima ali é Getúlio Vargas. Outro prédio bonito ali com sacada. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Esse foi o vídeo aí mostrando o bairro Vila Isabel. Acho que deu pra mostrar bastante ruas aí. O bairro é pequeno, então... Aqui também tem um açougue. 100% ambos. Não lembro... Ó, tem um supermercado aqui também. E a gente mais adiante vai retornar ali pra Ulisses Vieira. Valeu, pessoal. Até a próxima.